E vamos curtir esse momento, vamos ouvir, vamos ver, vamos vibrar. Os dois times entram agora no gramado para um super Fla-Flu, um Fla-Flu de Copa do Brasil, Fla-Flu decisivo. Vamos agora a execução do hino nacional brasileiro aqui no Maracanã. Agora sim, primeiros movimentos do primeiro tempo, Fla-Flu sensacional, bola esticada. Arrasca, chamando Gerson de novo de Arrascaeta, com espaço para o cruzamento, bola fechada na segunda trave, bola longa demais. Fabrício Bruno, Flamengo adianta seu time, vem para cima do Fluminense. Davi Luiz bateu de fora, colocado, ele bateu para a bola, Kikar na frente do Fla. Cobrança de Arrascaeta, Davi perde o cruzamento, a bola vem por baixo. Parando no André. Outra sobra do Flamengo. Bola dividida, Davi Luiz vem atrás da bola, bateu para o gol, bateu para fora. Davi Luiz! No primeiro grande momento do Flamengo. No primeiro real momento de emoção, Neuza já dava impedimento. Vamos ver. Estava na frente. Vamos ver. Tem lançamento na frente, é para o Cano, bateu para o gol de primeira, para fora. Sobe a bandeira, esse é o protocolo. Samuel pediu. Cano. Tem Samuel na direita, Cano acreditou de fora, bateu para o gol. Escanteio. Matheus Cunha cedendo o escanteio na bomba de Germán Cano. Primeira finalização do Fluminense. Vamos ver, por esse ângulo, em 4K. A bola dá uma, tem uma trajetória que sai um pouco para a esquerda. Nino na entrada da pequena área, Manuel um pouco atrás dele. A cobrança vem aberta, o toque do Nino de cabeça. Cano! Subiu! Subiu! Bate para fora o argentino. Numa jogada conhecida do Fluminense. Nino faz o desvio, veja, Nino. Condição legal, Eric Pulgar dava condição. Luiz, tudo isso aí é... Sequência do Flamengo, a bola fica com o Gerson. Mais um cruzamento. Toque do Fabrício Bruno, cabeçada para o gol. Gol! É do Flamengo! Arrasca Eta! É o primeiro do jogo. É do aniversariante. Parabéns para você! Arrasca Eta, festejando com toda a torcida do Flamengo. Fabrício Bruno, arrasca Eta. No ângulo do Fábio. É o gol rubro negro. Passamos os 40. Thiago Maia. Chamando o Gabi. De novo o Thiago Maia. Cruzamento. Pulgar subiu, olha a sobra. Na entrada do Pequenada, Fabio faz a defesa no chute do Léo Pereira. Boa bola para o Guga na esquerda. Ele vem para o meio, tem cruzamento na direção do Cano. Bola bem fácil. O Flamengo zero, Fluminense de Ganso. E Klaus apita o fim do primeiro tempo. Termina o primeiro tempo com o gol de De Arrasca Eta. Arrasca todo um segundo tempo pela frente. Cobrança na primeira trave, o toque para trás. Cabeçada de Eric Pulgar. O Corinthians, Arias. Clareou, limpou. Mais um drible para o lado errado. Arias tem cruzamento. Cano está muito sozinho. Passa pelo Pirani. Faz o toque para o Gabriel. Entrou. Vamos ver se é a condição legal. Nino toca na bola. Ayrton Lucas, cara a cara, bateu para o gol. Fabio. Fabio sensacional. Sobe a bandeira. Marcado o impedimento. Esse é o peso do Fabio. Vamos ver. Ele vai à loucura. O Alexandre demorou a levar. Bom, esse é o protocolo, mas ele estava na dúvida. Exatamente. De novo o Paulo Henrique Ganso. Pediu o Cano. Tem cruzamento. Wesley para trás. Quase chegou no Cano. Mais um escanteio para o Fluminense. Veja. Podia estar impedido. Era um lance difícil. Wesley tirando. E o São Paulo tem que fazer a leitura agora do lado do forte falável. Um cansaço físico e mental. E lá vem Flamengo no talento de Gerson. Faz o toque para o Gabriel. Ficou cara a cara. Bateu para o meio. Para ninguém. Na segunda trave. Pirani tira. Ganso aqui atrás. Voltou curto. Voltou curto. Olha o Gerson. Olha o Gerson. Ficou cara a cara. Bateu para o gol. Fabio. Fábio no vacilo do Ganso. Cebolinha. Ajeita. Mais uma finalização na trave. Gabi. Fábio. Gerson. Que lance. Lá vem Flamengo. Gerson tenta. Prende. Faz a opção pelo drible. É Everton Ribeiro. Três chutes seguidos perigosíssimos que começaram no vacilo do Ganso. Chance para matar o jogo e não conseguiu resolver até agora. Vamos ver o Fluminense. Arias no Manamana. É do jeito que ele sabe. É do jeito que ele gosta. Bola fácil para Matheus Cunha. O Gar tem a bola para o Flamengo. Passou. E é do jeito que o Cebolinha sabe. Cebolinha. Contra o André. Gabi pediu. Cebolinha. Cebolinha. André. André salva o Fluminense. Parte para cima do Ayrton Lucas. Arias ganhou na sequência. Tem cruzamento. Cano. Para fora. Agora a Cozuna é Luiz. Eu acho que é o terceiro ou quarto jogo seguido que o São Paulo não faz as cinco substituições. Mas ele utiliza as três janelas e faz uma substituição por vez a cada janela. André. Na boa. Na bola. Sobra do Flamengo com Everton Ribeira na categoria pura. Everton bateu para o gol. Que lance do Everton demais, demais, demais. Everton e Fábio foram companheiros no Cruzeiro. Que categoria. Que chute. Classificar. Fabrício Bruno. Lá vem ele. De grande área, grande área. Fabrício Bruno. Triplou. Acreditou. Intortou. Cruzou. Tira o Fluminense com o Nino. Que grande. Fim de jogo ia fazendo um golaço o Fabrício Bruno. Wesley com todo o espaço. Entra na grande área e cruzamento. Cebolinha bateu. Gabigol. Gol. É do Flamengo. É. Gabigol. Gabriel faz o segundo. Gabigol. É o gol da classificação do Flamengo com o artilheiro. Com o Gabi. Com o Gabigol. Gol. Dois para o Flamengo. Zero para o Fluminense. É. Gabigol. Festa no Maracanã. Para você curtir de novo. Wesley. Vem a linha de fundo. Cruzamento. Cebolinha. Gabigol. Condição legal. André dava condição. É. Gabigol. Bola com o Isaac na esquerda. São os instantes finais. O Fluminense precisa de dois gols para levar para os pênaltis. Cano no peito. Cano. Se atrapalhou. Não finalizou. Seria melhor entrar de cabeça nessa bola. Era uma bola rápida. Difícil. Ele tenta o domínio justamente porque ele não deu para finalizar de cabeça. Porque ele sempre finaliza com dois toques. Bola do Fluminense mais uma vez. Isaac. Arthur bateu para o gol. Longe do gol de Matheus Cunha. Flamengo classificado. Fim de jogo. Uma vitória importante sobre o rival. Depois de perder de forma sofrida o título carioca. Flamengo trouxe esse jogo para hoje. Flamengo 2. Fluminense 0. Flamengo segue. Flamengo está na Copa do Brasil. Flamengo nas quartas de final. Flamengo!